E depois do safadão fazer isso aí, ó, foi a vez da Mari Fernandes melhorar. Roda! A graça, a graça, a graça do bebido. A galera gosta? Pois é, a Mari meteu a embaixadinha no show. Nordeste é assim, né? Vem com a gente porque tá no ar o nosso giro, o maior giro do futebol nordestino. E vamos falar da Série A porque o Fortaleza venceu com a fatiada do Preto. Não entendeu, não? Roda aí que você vai entender. Quer dizer que além de defender, você dá passe também. A gente trabalha, a gente trabalha pra isso, rapaz. Toma, fatiada do Preto. 1x0 no Cuiabá, com direito a uma assistência belíssima do Benê Venuto, ó. Quem não teve essa sorte foi o Ceará. Perdeu em casa para o Palmeiras. Dois pro Palmeiras, um pro Vozão. E agora tá na hora de falar de Série D. Começando com o Motoclube, que num jogo super emocionante, que foi até os pênaltis, conseguiu passar e avançar para as oitavas de final da Série D. Detalhe para o goleiro Rodrigo Carvalho, que deu esse testemunho no final do jogo. E olha só, com o seu filho nos braços. Roda. Talvez se eu tivesse pegado dois, três pênaltis, eu sairia daqui como o herói do jogo. Sendo que esse grupo é o herói. Não tem estrela, eu falei lá e repito aqui. Esse grupo é o herói. A frieza que vocês tiveram para bater, sempre não podendo errar. Eu nunca vi coisa igual, cara. E por isso que Deus abençoa. Parabéns para todo mundo, de verdade. É uma honra jogar com vocês, do fundo do meu coração. E é da arquibancada que a gente confere como foi a vitória do Asa. 2x0 em cima do Afogados. Roda aí os stories da galera do Asa, meu amor. E o Pacajus, rapaz, infelizmente, deu adeus à Série D. Quem não deu adeus foi o Lagarto, que venceu mais uma vez o Souza. E olha só aquela selfie no vestiário para a classificação. O Bahia de Feira, que foi o primeiro nordestino classificado às oitavas de final da Série D, venceu 2x1 com dois gols do Zé Oliveira. E olha, depois dos dois gols, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse Eu não estou ouvindo, é nada. Números finais, Bahia de Feira 2. Costa Rica, apenas um. Bahia de Feira, classificadíssimo. Outro time eliminado foi o Juventude Samas. Não deu para o Juventude, infelizmente. Quem sabe, ano que vem, faz uma Série D melhor. Agora, quem deu um show foi a torcida do América de Natal. Roda para a gente ver como a torcida do Mecão invadiu a Arena das Dunas e empurrou o time para a classificação. Chegamos na Série C com o direito a show da torcida do Confiança. Confiança 1, alto, zero. Sobe o som, meu editor. Floresta também venceu 2x1 o Brasil de Pelotas com o direito àquela selfie. No vestiário. Faz a pose. Quem deu um show mesmo na Série C foi a torcida do Vitória. Logo na chegada, prestem atenção no Corredor Rubro Negro. O jogo acabou empatado 2x2. ABC 2, Vitória 2. E olha que a torcida deu um verdadeiro show. Quase 30 mil torcedores no Barradão. No fim do jogo, a torcida ainda empurrou o time e fez isso aí. Na Série B, a gente teve a derrota aí do CRB para o Vasco, 4x0. E a vitória do esporte, 2x1, diante do Guarani. Detalhe para a apresentação do... Do... Wagner Love. Só love, só love. Rapaz, que a torcida do Bahia dá um show, a gente sabe, né? No 3x0 do Bahia, diante do Náutico, a gente teve algumas imagens de bastidores que chamaram nossa atenção. Presta atenção nesse momento de react, de reação dos torcedores. Bota aí para a gente ver. Rapaz, e dessa vez o povo Edóvis, que não fez gol. Pois é, o Sampaio perdeu 3x0 para a Tombense. Resultado ruim também para o CSA, que levou 3x1 do Ituano dentro de casa. É isso aí, galera. Esse foi mais um Giro do Nordeste. Fica ligadinho, porque na quinta-feira tem mais giro para você ficar por dentro de tudo que acontece. Presta atenção no serviço, porque tem muito jogo bom para a gente ver. quinta-feira temos um encontro marcado aqui no canal do YouTube da Copa do Nordeste. Se inscreve, ativa, 3, 2, 1, senta o dedo no like, vem com a gente, se inscreve no canal, manda para a galera se tua torcida apareceu aqui no nosso Giro, ok? Tá legal, tá legal. Pepe Moreno, aquele abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto